Uma medida provisória em análise no Senado promete reduzir a burocracia e atrair investidores com a flexibilização das segras para os voos aqui no Brasil. Confira a reportagem de Brasília com Catiústia Sotomayor. Simplificar o licenciamento dos aviões, facilitar a fundação de novas companhias e democratizar o espaço aéreo brasileiro. Uma medida provisória em análise no Senado promete reduzir a burocracia e atrair investidores com a flexibilização das regras. A proposta já passou pelos deputados, com a inclusão de um dispositivo que prevê o despacho gratuito de malas. Mas alguns parlamentares defendem que isso desestimularia a entrada de novas empresas no mercado aéreo, sobretudo as de baixo custo, as chamadas low cost. Em 2016, a Agência Nacional de Aviação Civil autorizou o início da cobrança de bagagens em voos no Brasil, com a justificativa de aumentar a concorrência e reduzir os preços das passagens. Agora, o texto da MP do Voo Simples, aprovado pela Câmara, prevê a gratuidade para um volume de bagagem em voos nacionais de até 23 quilos e de até 30 quilos em voos internacionais. Entretanto, o relator da MP no Senado, Carlos Viana, já disse que vai retirar esse trecho. Primeiro, porque o Brasil tem os acordos internacionais, dois, que dão livre tarifação. Então, não há como na legislação a gente criar para as empresas regras dentro de tarifos. É um ponto discutível. O segundo ponto é que há uma irritação muito profunda, e é minha, com relação ao preço das passagens. Eu pagava 400 reais numa perna Belo Horizonte e Brasília, hoje eu pago 1.200. Então, os meus colegas, por exemplo, que moram em São Luís, que são visitantes, estão pagando 2.500 reais, Aracaju. Só que não é dando direito de bagagem que o preço de passagem vai cair. O problema está no querosene, no combustível. Não vai ser a questão de gratuidade de bagagem que vai diminuir o preço de passagem. Outro ponto. Nós vamos evitar que o Brasil receba companhias internacionais, chamadas low cost, que começaram a voar no Brasil. Veio para cá Flybond da Argentina, veio uma companhia colombiana, que pararam por conta do combustível. Mas assim que essa crise passar, e ela vai passar, nós temos que pensar o seguinte, qual é o Brasil que nós queremos em competitividade no futuro. Nenhum país fora Cuba e Coreia do Norte tem passagem de graça. Atualmente, o passageiro tem o direito de levar na cabine uma bagagem de mão de até 10 quilos. As malas despachadas têm um custo adicional, que é definido pela própria empresa. O ponto que o senador quer excluir alteraria o Código de Defesa do Consumidor, incluindo a cobrança na lista das práticas abusivas. Em 2019, o Congresso já manteve um veto do presidente Bolsonaro a outra medida provisória, que retomava a obrigatoriedade da franquia de bagagem despachada. Para Viana, o projeto que modifica o Código Brasileiro da Aeronáutica prepara o Brasil para acordos internacionais, que admitem o chamado céu livre. Um exemplo, o Brasil começa a discutir, e a medida provisória já traz, por exemplo, que um avião, que a gente chama de aeronave, venha com um prefixo estrangeiro, que ele possa voar internamente, inclusive sendo usado. Por quê? Hoje, para voar internamente, vendendo dentro do Brasil, você tem que ter uma aeronave com prefixo brasileiro. Uma aeronave, ela licenciada pelo Brasil, com toda a checagem. Então, é um avião que muitas vezes já está voando lá fora há cinco, seis anos, tem toda a regulamentação aprovada nos Estados Unidos e na Europa, e chega no Brasil e tem que passar por tudo de novo. E isso não é barato. Então, essa medida provisória faz com que a certificação internacional valha também dentro do país, e naturalmente vai facilitar muito quem queira utilizar os equipamentos para atender a população. Outra medida provisória relativa ao setor aéreo, que também está no Senado, é a que isenta de impostos de renda retido na fonte, pagamentos de leasing, um tipo de arrendamento, de aeronaves por empresas brasileiras a empresas do exterior. Essa redução de imposto teria o objetivo de diminuir os custos das viagens e incentivar o turismo.